Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tubicins e hoje meus amores nós vamos fazer o que? Nós vamos comprar cabelos, comprar, baixar, ir no salão de beleza né, por que não? Então como vocês gostaram muito dos sapatos, do vídeo de sapatos, alguns de vocês me deram algumas ideias do que eu podia gravar também E falaram pra baixar cabelo né, então nós vamos fazer isso hoje, já estamos aqui no site do The Sims Resource tá, já está aberto aqui Estamos exatamente na página da Lea Lilith, então meus amores, se você tem mais alguma ideia do que eu posso baixar Deixe aqui nos comentários que eu tô vendo bastante o que vocês querem pra gravar mais vídeos desse jeito tá E deixa bastante seu like também, quanto mais like tiver, melhor, e deixe nos comentários, deixe bastante comentário Porque daí eu vou ver que vocês estão gostando, aí eu trago mais vídeos, tá bom? Tá ótimo, então vamos começar tá gente Estamos aqui no site do The Sims Resource, como eu já falei pra vocês E aqui nós estamos na página da Lea Lilith, né, que tem cabelos maravilhosos, eu baixei vários já daqui Só que eu vou fazer da mesma maneira que foi com os sapatos O último cabelo que eu baixei foi esse aqui, tá, que foi o Neon Dreams Hair Maravilhoso, então eu baixei esse por último E eu vou me dar outro limite de 10 cabelos, tá bom? Nós estamos na segunda página, eu não sei se eu vou conseguir baixar 10 cabelos, né, entre a segunda e a primeira página Mas vamos ver, eu vou baixar e tudo que eu baixar eu vou colocar aqui na descrição do vídeo Pra vocês baixarem também na mesma ordem, tá Ah, esse barulhinho de fundo, né, esse barulhinho aí, sabe É do ventilador porque tá calor, tá, então relevem Tá bom, relevem, obrigada Então tá gente, o que nós vamos baixar aqui? Tem uns cabelos que eu não baixei, mas que eu posso baixar Tipo esse aqui que tá bem bonitinho, que eu vou fazer o download dele em primeiro lugar, tá Então nós vamos abrir ele aqui Que ele é um rabão de cavalo Que é um rabão muito lindo Não é exatamente um rabo de cavalo, você pega um pedaço do cabelo aqui Prende E ok, fica lindo Então vamos pegar aqui Vou fazer o mesmo esqueminha, eu vou salvar a imagem Beleza, imagem salva e eu vou colocar aqui pra baixar Então esse aqui já vai baixando e a gente vai ver no outro, tá Deixa eu ver outro que eu achei bonitinho Porque eu tenho que baixar 10, eu vou baixar 10, tá Tenho certeza Esse aqui eu não baixei Mas eu podia ver primeiro a primeira página pra saber se eu vou baixar quase todos os cabelos da primeira página Vai que Gente, eu sou compulsiva por cabelos aqui Eu gostei desse cabelo, gostei desse rabão de cavalo Gostei desse aqui, gostei desse, já vai dar 5? Já vai dar 5 com o que eu baixei aqui agora, peraí Meu Deus, deixa eu olhar Vamos dar uma olhada na primeira página, tá Vamos lá Vamos lá, manter a calma Porque eu sou muito compulsiva, gente Eu amo Eu amo tudo Que triste Preciso de uma reabilitação Alguém me indica? Algum lugar? Olha esse aqui, que lindo Tá maravilhoso esse daqui Mas não são todos os cabelos que ficam bonitos na sims, tá Esse é um grande problema Né, dependendo do rosto dar assim, não combina o cabelo Eu acho que eu vou baixar aqueles lá, aqui nessa página Peraí, deixa eu ver quantos eu achei bonito aqui Gostei desse, então dá 1 Quer dizer, dá 2, né, porque eu já baixei 1, então 2 Esse aqui eu achei bonitinho, mas nem tanto Então vai, 2 Esse aqui eu achei uma graça, gente Tô 3 Esse aqui também tá bem bonito 4 Ai, esse aqui tá muito estiloso, gente 5 Ai meu Deus 5 Não, tenha calma 6 Esse aqui tá maravilhoso 6 Esse aqui dá 7 Esse aqui eu não gostei tanto Porque deixa uma Uma testa assim, ó Assim, bem gigantesca Então, não Você tem que usar, tipo, uma raiz de cabelo Um baby hair Deu quantos aqui? Deu 7? 8, 9, 10, 11 Inclusive, vai passar 1 Eu vou ter que excluir 1 da minha lista Calma Deixa eu dar uma olhada na segunda página de novo Por quê, gente? Porque eu sou uma pessoa indecisa Porque que eu não sei Deus quis que eu nascesse assim Então eu sou assim Fazer o quê? Então eu já baixei esse Ai, aqui, qual que eu quero? Eu gostei dos 4 Esse aqui é mais cabelo de elfo, né De... Né? Concordam? Então eu vou tirar esse Por enquanto Depois eu volto aqui E baixa Porque eu quero Baixar tudo certinho Pra dar as contas Então o segundo Vai ser esse aqui Que é o... Rain Drops Rain Drops? É isso? Acho que é Não era pra eu clicar Porque eu vou abrir Enquanto eu vou abrir no outro Pra baixar, entendeu? Então é... Rain Drops? Não sei Não sei Então vamos baixar aqui O segundo cabelo, tá? Como eu falei Vai ficar tudo na descrição Pra vocês Tudo certinho Na ordem dos cabelos Que eu tô baixando Então 2C Esse cabelinho maravilhoso E vamos colocar Pra fazer o download dele também Vamos pro terceiro cabelo Que também está maravilhoso, gente Eu gosto desses coquinhos E dependendo do cabelo Que você baixa Eu não sei se vocês vão entender O que eu vou falar agora Tipo Esses cabelos aqui Tem várias cores Mas Essas cores que tem Só o cabelo Que essa pessoa criou Vai ter Então você vai colocar O cabelo de outro criador Tem outra cor Aí fica estranho, entendeu? Acho que dá pra entender, né? Então esse daqui Vai ser o terceiro Pera aí Salvar como? Vai ser o terceiro cabelo C de cabelo, tá? Caso vocês perguntem O que é aquele C ali? O que é aquele C ali? Agora vocês já estão sabendo Deixa eu fechar aqui Que já baixou Já baixou? Tá, então já foram 2, gente 2 na nossa conta Agora esse Esse tá maravilhoso, gente Tá a coisa mais fofa desse mundo Se eu tivesse muito cabelo Meu cabelo tá grande Ele tá grande, ó Não tão grande Igual esse Ou tá? Não sei Eu tinha que me olhar no espelho Eu nem me conheço, gente Eu nem sei quem eu sou Então vamos baixar Esse daqui Vai ser o cabelo de número 4, né? Sempre vão dar uma olhadinha Ali embaixo Então 4, C Beleza Então eu vou colocar aqui Pra fazer o download também Não posso me esquecer De clicar no download Eu cliquei? Agora que eu cliquei Eu não tinha clicado Então já baixou 1, 2, 3 Esse vai ser o quarto O quarto Dessa página 2 aqui Eu já acabei Gente, as outras páginas Eu já tenho muitos cabelos Então por isso que eu não vim Eu vim exatamente do último cabelo Que eu baixei, tá bom? Só pra explicar novamente Vamos lá do último Pro primeiro Beleza? Então vamos baixar esse aqui Que tá bem legal E eu não tenho muito cabelo Que tem metade preso Metade solto, sabe? Então eu vou baixar ele também Então o quarto cabelo já baixou Esse daqui vai ser o cabelo De número 5 Vou colocar pra primeira foto aqui Pra eu baixar Então abre Não 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 é pra abrir Salvar 5 Esse vai ser o cabelo de número 5 E vamos fazer o download dele agora Beleza? O cabelo de número 4 já baixou Acho que já Então vamos fechar aqui Tá, cabelo de número 5 Agora o 6 vai ser esse 5 6 7 8 9 10 11 Não Eu não vou baixar um desses aqui Calma aí Qual que eu não baixo? Acho que eu não vou baixar esse daqui preso, tá? Eu vou deixar pra uma ocasião mais pra frente Então eu baixei esse Que deu 5 6 7 8 8 9 10 Certo? Certo, certo Então vamos baixar Aqui que vai ser o cabelo de número 6 O de 5 já baixou Então vamos baixar ele também Gente, que coisas maravilhosas Eu amo cabelo Eu acho que o CP que eu tenho bastante mesmo Que eu sempre tô baixando Eu sempre procuro baixar cabelo Mas quando eu me apego muito em um cabelo Eu só baixo aquele Entendeu? É triste, né? É a vida Então já tá baixando o de número 6 O de número 7 É esse daqui Que tá bem bonitinho Mas eu acho que eu vou ter que usar um baby hair também O que que é baby hair, gente? O que que é baby hair? Eu vou mostrar pra vocês Ó Tá vendo aqui? Isso aqui é baby hair Ó Bem pequenininho Ó Eu tô olhando na câmera assim Pra mostrar pra vocês Ó Isso é baby hair É bem pequenininho O cabelo que vai crescendo E é isso que você tem que colocar na sua sim Baby hair Pra não ficar aquele testão chapado Pra não ficar aquele testão chapado Entendeu? Eu acho que esse cabelo eu vou ter que colocar Baby hair Ela tem bem pouquinho no canto do cabelo Bem aqui assim, mais ou menos Mas a gente pode não ter problema Eu tenho Então eu vou colocar 7C Beleza? É, tá certo Vamos colocar pra download aqui O outro baixou? Acho que baixou Mas eu tô com medo de fechar, sabe? Mas tá bom Agora vamos pro cabelo de número 8 Já deixa eu abrir 8 9 E 10 Tá O cabelo de número 8 Nós vamos baixar agora Que é muito lindo, gente Esse cabelo tá muito legal Muito legal Então 8 8C Eu não sei se o outro já baixou Acho que ele vai baixar agora E aí? Aí Você viu? Demorou, mas baixou Deixa eu fechar aqui Tá Então o cabelo de número 8 Vai baixar agora Vamos salvar o de número 9 Que também é muito lindo, gente Olha esse cabelo 9C Cebola Cebola Então tá O 9 ainda O 8 não baixou ainda Que vai baixar agora Ó Vai fazer o download dele agora É, ele vai fazer, gente É só deixar aí que ele vai Ele vai sozinho Tá Esse aqui já foi Então a gente fecha E vamos pro último cabelinho Que eu vou salvar hoje, gente Que eu vou baixar hoje Que é esse daqui De número 10 Que são maravilhosos São os que eu gostei bastante, gente Sério mesmo Então vamos colocar aqui Pra download também E aí? Aê, beleza Então vamos fazer o download De todos os cabelos Agora eu vou entrar no jogo E mostrar pra vocês Como eles ficaram E já voltamos É muito ruim Dessa sem música, gente Meu Deus Deixa eu mostrar pra vocês Os cabelos Nós estamos aqui Com a nossa modelo Modelo Eu tirei todos os meus CPs Só pra mostrar pra vocês Os cabelos Que eu exatamente baixei agora, tá Então Vamos mostrar Todos os 10, tá Começando por este Né Como eu falei Dependendo do cabelo Se precisa de um baby hair Não é Qualquer cabelo Que fica bonito E qualquer sim Como eu já falei também Né Fazer o que? Minhas costas tá coçando, gente Deixa eu coçar Agora Né Tem várias cores Certinho Tem cor neon também Tá Vamos pro segundo cabelo Que é esse aqui Que é muito fofo, gente É muito fofo esse cabelo Deixa eu ver a parte de trás dele Fofíssimo Olha Tem esses tons Que é bastante também Muito fofo Tem esse Que eu achei maravilhoso Também tem tons Em neon Que eu acho Bastante Diferente Acho legal Da hora Divertido Maneiro Bem lindo Vamos pro terceiro Não Quarto cabelo Que é esse daqui Que é super fofo Essa Maria Chiquinha, gente Olha que bonitinho O cabelo dela Realmente é curtinho Né Então tem uma Maria Chiquinha curta Bonitinho Bonitinho Tá Temos o quinto cabelo Ah não Acho que no caso Ela O cabelo Realmente tá todo preso Agora eu tô na dúvida Agora eu não sei Não sei se só pegou aqui E prendeu Ou Prendeu tudo E Parece que tá Não sei Não sei explicar, gente Eu não sei Acho que a parte de baixo Tá solta Porque tá maior que a de cima Tá vendo? Você tem que ver os detalhes Pra você entender Não é? Concorda? Concorda, claro Então tem diversas cores Também Vamos pra esse outro cabelo aqui Que é bem preso No topo da cabeça Que ficou bem bonito Ficou bem legal Se a gente colocar um baby hairzinho aqui Fica mais bonito ainda, né? Porque parece que é um pouco carequinha Aqui do lado Parece, gente Mas o que? E tem cor neon também A maioria das cores que tem um Vai ter no outro, tá? Então você escolhe aí depois E esse também Que foi o primeiro que eu baixei Que eu achei ele uma graça Só a ponta dele Que eu acho que ficou muito Muito Enroladinha Não ficou no mesmo nível De enrolado de cima Deu pra entender? Geralmente a ponta Fica lisa mais rápido Do que a parte do meio Do cabelo Quando você faz babyliss Não é? Pois é Olha que eu nem faço babyliss E temos esse aqui Que é muito lindo Muito lindo Eu acho que esse aqui É o meu preferido, gente De Maria Chiquinha Nossa, eu amei Sério Achei uma graça Tem outro de Maria Chiquinha Da Léa Lili Léa Lili Léa Lili Esse outro Que também tá super fofo Ele prendeu a maior parte do cabelo Deixou uns fiozinhos aqui embaixo Mas ficou uma graça Meio Paola Bratio Meio usurpadora É, bonitinho, gente Gostei E temos esse preso Que eu não gostei muito Porque não temos o cabelo aqui na beirada E como eu falei Não é todo assim Que combina com todo cabelo E esse daqui também Não tem todas as cores Que tem nos outros cabelos Que a gente baixou E foram esses os 10 cabelos, gente Vamos acabar esse vídeo Com esse cabelo aqui Porque eu gostei bastante Se vocês tiverem outra ideia Do que eu posso trazer aqui Pra gente baixar junto Deixem aqui nos comentários Quase virei carioca agora Deixa bastante o seu like Eu ia falar bastante, né Né, gente Natural, né Às vezes acontece Deixa bastante o seu like E é isso Vamos ficando com esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau 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 Tchau